Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar aquele like no vídeo Que isso ajuda bastante E a historinha de hoje é Amor do Contra Daí, o jogo acabou 3 a 1 Bobona O que foi do Contra? Acho que tô gamado nessa garota E você xinga ela? Tá maluco? É que não gosto de me sentir gamado A gente parece bocó Que exagelo É sim, a gente fica suspirando, babando, e nha Como se cura isso? Acho que só tem um jeito Vai lá e tenta conquistar ela Mas, o que eu digo? Sei lá, puxa um papo com ela Tá bom, tá bom Oi, sabe que eu nunca vi nariz mais esquisito do que o seu? Eu nunca vi cabelo mais horroroso do que o seu Ué, nunca se olhou no espelho Seu mal educado Metida Feioso, tonta, cara de pastel, cérebro de pastel O do Contra fez tudo helado Agora, eles vão ser inimigos pro lesto da vida Obrigado pela dica, Cebolinha A gente tá namorando Né, chatona? É imbecil Somos muito parecidos Quem diria? Até no amor o do Contra é do Contra Dias depois, fofuxo Lindinha Gatinho, moreco Doçura, chuchuzinho Então, tchau Tchau Puxa Pelo jeito o Namolo vai bem, hein? Que nada E é muito mal Você não percebeu? Acabamos de desmanchar Fim E essa foi a história de hoje Mas antes de ir Curta, comenta e compartilha E até o próximo vídeo